Vamos lá, gente. Então, já volto com o Felipe Chapecó, que tem detalhes sobre uma campanha que o único hospital de caçadores está fazendo para arrecadar recursos. Como é que é a campanha, Felipe? Pois é, uma do Hospital Maicé, um hospital muito importante para a região de caçador. E como eles estão passando por essa dificuldade financeira por conta da pandemia, eles estão fazendo essa campanha intitulada Show de Prêmios. E nesse sorteio você pode ganhar um caminhão DAF ou duas motocicletas. O prêmio principal é o caminhão e as duas motocicletas como segundo e terceiro prêmio. Se você tem interesse em ajudar o hospital e concorrer a esses prêmios, o valor da cartela com dois números é R$ 120. Esse valor pode ser parcelado também no momento da compra no cartão de crédito. O sorteio vai ser no dia 10 de julho de 2021, 10 de julho desse ano. E se você quer participar, o site para você poder comprar essa cartela é o sorteio.hospitalmaic.com.br Repetindo, sorteio.hospitalmaic.com.br Lá você consegue comprar essa cartela e ajudar o hospital. Todo esse processo está correndo dentro de todos os trâmites legais. O sorteio vai ser feito pela Loteria Federal e os integrantes do Conselho Consultivo da Diretoria do Hospital Maicé reforça a importância da comunidade ajudar o hospital nesse momento de dificuldade financeira. Se você pode participar e ainda pode concorrer a esses prêmios aí, aproveite e entre no site. Vou repetir mais uma vez, é sorteio.hospitalmaic.com.br O valor da cartela é R$ 120. Você pode parcelar também no seu cartão de crédito. Madu, é com você aí no estúdio. Madu, é com você aí no site.hospitalmaic.com.br